Eu acho que você é meu presidente E também Eu vou usar um secador De cabelo aqui Para adicionar o vento Então Primeiramente eu vou tirar meu Minha placa de vídeo Deixa eu dar meia volta aqui Não recomendo que você faça isso Que eu estou fazendo Porque você pode Estragar essa placa de vídeo Mas eu Estou tomando o máximo de cuidados Possíveis Beleza? É Pra vocês verem Vou desmontar aqui Estou do outro lado PC Não lembro como tirar esse pé aqui Não lembro como tirar esse pé aqui Beleza? Agora é só Fazer esse aqui Fazendo esse aqui até Tirar a placa de vídeo Depois vou pegar uma borracha Pra gente passar aqui ó Os dentes Pra limpar ele Beleza? Enquanto isso vou deixar ele assim E vou colocar lá minha maleta ali Que está colocando todas as coisas Beleza? Deixo ali Deixo ali E aí está nosso PC Mais livre Eu vou ligar o secador aqui Então eu vou desconectar O microfone Beleza? Deixar assim o som Então vamos lá Então vamos lá Não passando o cooler Agora que eu vou passar o cooler Nosso Feliz ventilador É Secador Só que primeiramente Vou desconectar aqui Esse cabo de força do nosso Cooler Ele pode gerar energia Todo mundo sabe que Né? Que horror Esse secador que ele Gula pra mim muito Ele dorme bom Agora vamos passar o pano aqui Então pessoal Tô com dois panos aqui Esse aqui Esses dois aqui Um pequenininho E não eu vou Tem que passar Na fonte Entendeu? Aqui Por fora E também vou ficar passando Aqui Tomando muito cuidado Pra não quebrar nada É Pode perceber Aí não dá pra perceber nada Mas eu tô passando aqui Que tá muito cheio de sujeira Esses cantinho aqui O que mais vocês dão pra ver sujeira Aqui é o cooler Se você for que nem eu Que tem energia Eu tô fazendo esse aqui No ambiente aberto Por isso que eu tô Eu deveria estar usando Máscaras nesse momento Sempre eu uso máscaras Pra não atacar minha rinita Mas Como eu já esqueci De comprar A máscara Estou sem máscara Estou sem máscara Passar no HD Passar no HD aqui também Vamos limpar no HD Agora eu vou Limpar o cooler Beleza? Então vamos nessa Então pessoal Eu fui Pegar lá Um palito de dente Que eu tava esquecendo Que é pra limpar o cooler Aqui ó Tão vindo aqui ó Tem umas frestas O cooler Vai passando o palito E ele vai saindo Que nem se é esse aqui ó Beleza? Então Desse tira com a mão E vai Fazendo Isso aqui Em todos Até aqui Saia bastante Beleza? Eu vou pausar o vídeo aí Que eu não vou demorar muito Beleza? Falou! Voltando aqui pessoal É... Vocês verem eu desmontei aqui Meu dissipador E meu corpo Tá meio sujinho aqui O dissipador tá mais sujo ainda Então Pra vocês verem aí Eu tô passando o pano aqui Que é bem melhor Do que ficar fazendo aquele negócio lá Se você conseguir tirar o seu aí Também pode fazer isso E eu tremi o vídeo Sem querer Tu gravou pelo celular Meio ruim Eu vou pausar aqui o vídeo Então já Daqui a pouco eu volto Aí pessoal Depois que Terminou tudo aqui Limpadinho Não tô tão limpadinho assim né Mas tá Pro caso Né Ligar o ventilador aqui O secador aqui E já volto Aí eu encaixei aqui Pra vocês verem E agora eu vou encaixar aqui no PC Tem que ver aqui ó Olha só Travou Us$% Terminais Tem que ver aqui Us$% Tja A Us$% Dá uma pausa aqui, já volto. Fala aí pessoal, depois que você limpou toda a CPU, você vai passar a borracha no uso de memória RAM e na placa de vídeo, e depois vai montar todo esse esquema aqui, vou pegar meu som do box aqui, vou fazer tudo isso aqui, tá lá tudo certinho aqui, fogo de energia, teclado, som, internet, se você tiver a placa de vídeo dos dois, monitor, se você tiver também, aqui vocês passam a borracha dos dois de memória RAM e na placa de vídeo. Eu iniciei já, apareceu aqui minha tela, beleza? Esse que é meu microfone que eu tô falando, som, beleza? Aqui eu vou colocar minha senha, coloquei a senha, beleza? Ele vai alongar. Entrei aqui, os dois do computador, vou arrumando o microfone aqui. É isso mesmo, estou vendo aí. Meu PC faz esse barulho mesmo, não sei porquê, eu acho que é o cooler dele que é meio ruim, não é pra ele, vou tentar trocar de computador. Estranho. Tá, tem que ir mais rápido agora, antes era mais lento, deu uma velocidade maior, desempenho. Então é isso, como se limpa o computador, meu, opa, meu PC ali tá sendo normal, só o barulho que é meio estranho, entendeu? Então é isso, falou!